Especial pra você, a Camerata de Florianópolis se apresenta gratuitamente aqui no centro da capital. Oswaldo Ossagaz, já está ali, fosse rapidinho, né? Já viesse lá do Pantano do Sul, já está aí na beira-mar. Para fazer o convite, Camerata sempre é garantia de um espetáculo, de um show. Ainda mais assim, né, Ossagaz? De graça pra população. Com certeza, né, Zanotto? E um tributo sensacional que é pra banda Queen. A banda britânica de rock, criada lá em 1970, e que tinha como vocalista o grande artista Fred Mercury. É a última apresentação da Camerata este ano, com esse baita show. Hoje, a partir das 8 horas da noite, é a apresentação aqui no trapiche da Avenida Beira Mar Norte. De graça pra todo mundo. O Vitor Miranda vai estar mostrando pra gente, olha só. Os últimos ajustes, o palco já está montado, toda a estrutura já montada por aqui. Porque às 8 da noite, começa com a abertura da banda autoral aqui de Floripa, Parafuso Silvestre. Aí, logo na sequência, entram em cena os artistas da Camerata Florianópolis, nesse tributo ao Queen. A apresentação, então, que começa às 8 horas da noite. Inclusive, o trapiche já está bloqueado por aqui. E não há como estacionar, já que toda a estrutura de estacionamento será usada pra receber o público. Há também estrutura aqui de pipimóvel, enfim, pra deixar tudo aconchegante e receber a população aqui da região da Grande Florianópolis, que quer aproveitar esse último espetáculo da Camerata este ano. Esse tributo ao Queen, que acontece hoje à noite, a partir das 8, Zanotto. Eu vou estar aqui com certeza, não vou perder essa grande apresentação da Camerata, tributo ao Queen. Hoje à noite, aqui na capital, pra fechar a programação de shows da Camerata este ano. Certo, Sagaz, obrigado pelas suas informações e continuamos na música.